E agora você confere a dica especial do Alô Mamãe. Por ter pais artistas, eu tive um amadurecimento um pouco mais precoce do que outras pessoas da minha idade. Então eu, quando eu perdi o meu pai, eu tinha 15 anos, 14 para 15 anos quando eu perdi o meu pai. E foi uma época onde eu amadureci muito rápido, né? Porque a mamãe fazia muito show de um lado e o meu pai dirigindo do outro lado. Então assim, eu vivia muito com empregada, com vó, com coisa. Então eu já fui amadurecendo. Eu procuro assim, é uma coisa que minha mãe me ensinou. Quando a Vitória nasceu, ela falou assim, filho, eu não tinha tempo para cuidar de vocês. Nem de você, nem da Amanda, nem da Aretha. Mas eu acho que o importante foi assim, a qualidade do tempo que eu tinha. Eu tinha pouco tempo, mas a qualidade desse tempo era importante. Então embora eu, às vezes, pegue ela para almoçar, porque eu vou viajar, eu chego de viagem, pego ela e falo, filha, vamos comer, vamos dar uma volta. Eu acho que aquele pequeno tempo que ela vai estar do meu lado, é um tempo onde eu tenho que usar ele. Da melhor forma possível. Não só para abraçar, beijar, mimar. Não, porque ela vive só com a mãe. Ela mora com a mãe dela. Então esse tempo que eu tenho, eu tenho que tentar passar tudo o que eu queria passar, se ela estivesse do meu lado. E aí E aí E aí Tchau, tchau.